Música Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, alerta banhistas para os riscos de raios em praias. Para o verão deste ano, com base nas temperaturas dos oceanos, a previsão é de uma incidência de raios acima da média. Mais detalhes ao vivo de São Paulo com o repórter José Luiz Filho. Oi, José Luiz. Olá, Roberto. Boa tarde mais uma vez para você. É, não sair de casa durante tempestades é uma recomendação que nossas mães e avós sempre fazem, né? Mas desta vez ela foi dada pelo coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo Osmar Pinto Júnior, as praias são lugares descampados e vulneráveis a raios. Mas lá as pessoas relaxam, acabam se expondo a tempestades e podem ser vítimas de um acidente como o que ocorreu com uma turista que foi atingida por um raio no último domingo em Itanhaém, aqui no litoral paulista. O Brasil é o país que mais recebe descargas atmosféricas no mundo e entre os anos 2000 e 2015, 1.894 pessoas morreram atingidas por raios. Para tentar evitar esses acidentes, em dezembro o INPE publicou cinco mandamentos para a pessoa não ser eletrocutada em uma tempestade de verão. O manual desaconselha o público a praticar atividades de agropecuária ao ar livre, ficar ao lado de carros e tratores ou andar de bicicleta em moto, permanecer em campo aberto, como plantações, campos esportivos e praias, ficar embaixo de árvores ou perto de cercas, tocar em objetos que conduzem eletricidade, como celulares conectados a carregadores, telefones fixos com fio, numa dessas eu até já tomei um choque desse jeito. E também não é recomendável manusear grandes objetos metálicos, além de ficar em locais como decks, sacadas, toldos e varandas. São opções seguras, de acordo com o INPE, abrigo de veículos fechados, desde que você não encoste na lataria até a tempestade passar. Casas ou prédios, de preferência, que tenham a proteção contra raios, os para-raios, além de metrôs e túneis subterrâneos. Então, quem não quiser ser atingido por um raio, vale a pena seguir essas dicas, hein, Roberto? Na íntegra, né, todas elas. Zé Luiz, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui pra gente. E olha, a nação mais populosa do mundo é também a que mais envia turistas para o exterior. Nós estamos falando da China, uma importante parceira comercial do Brasil. E com o objetivo de receber ainda mais turistas chineses, o governo brasileiro credenciou 316 agências. Quem conta pra gente é o repórter Leonardo Meira. Das praias do Rio de Janeiro, passando pela Chapada Diamantina, e até o encanto das florestas da Amazônia. Além, é claro, das belezas das cataratas do Iguaçu. O que não falta é lugar pra conhecer na imensidão do Brasil. Esta agência de viagem foi aprovada pelo Ministério do Turismo pra receber um público que vem lá do outro lado do mundo, os chineses. Ainda a gente recebe o número aquém do esperado no Brasil, em vista da quantidade de pessoas que têm essa potencialidade em viajar pelo mundo e principalmente pro Brasil. E nós possuímos profissionais qualificados que falem a língua local e também o inglês. E dá todo o suporte, 24 horas pra eles, que é importante. O governo chinês exige que as agências de viagem estejam cadastradas no Ministério do Turismo e cumpram uma série de requisitos pra que possam oferecer pacotes e receber turistas aqui no Brasil. Em todo o país, são 316 agências cadastradas em 2017. Aumento de 5% em relação a 2015. Pelo fato de nós termos esse selo da Emberatur, ela vai nos disponibilizar o contato de agências chinesas que, caso eles queiram fechar conosco, nós iremos disponibilizar uma carta convite discriminando que eles estão vindo ao Brasil via Aurora Eco, dando todo o suporte de hospedagem, traslados, e isso facilitando a vinda desse turista ao país. Só em 2015, os gastos dos chineses pelo mundo somaram 290 bilhões de dólares. Foram mais de 180 milhões de turistas viajando pro exterior. A participação do Brasil ainda é pequena. Recebeu pouco mais de 53 mil turistas chineses em 2015. Os dados das agências de viagem cadastradas são enviados pra Embaixada da China e a expectativa é aumentar o número de turistas que vêm ao Brasil. A China é o país número um em gastos, com cerca de 290 bilhões de dólares gastos no ano de 2015 com as viagens. Além disso, desde 2004, o governo brasileiro fez um acordo com o governo chinês para credenciamento das agências de turismo que poderão trabalhar com o receptivo chinês. O que nós esperamos é que cada vez mais turistas chineses cheguem ao Brasil, porque nós temos uma parcela muito minúscula nesse mercado de 180 milhões de turistas chineses. Nós recebemos pouco mais de 50 mil turistas chineses por ano no Brasil. E o Brasil tem muito mais a apresentar, muito mais a mostrar. E agora uma novidade para quem está querendo ingressar numa faculdade. A partir deste ano, as instituições públicas de educação superior que adotam o sistema de seleção unificada, o SISU, terão mais flexibilidade na utilização das notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A coisa vai funcionar da seguinte maneira. As instituições podem exigir dos candidatos para cada curso e turno ofertado uma média mínima referente a todas as provas do Enem, ou então continuam indicando uma nota para cada uma das provas. A mudança pode beneficiar estudantes que conseguem uma média considerada adequada pela instituição de educação superior, mas que têm desempenho inferior em alguma das provas. Para mais informações, basta acessar sisu.mec.gov.br. O assunto agora é segurança pública. Lançado hoje o Plano Nacional de Segurança Pública, que, entre outras medidas, prevê a construção de cinco presídios federais. O presidente Michel Temer participou do anúncio. Participaram da reunião com o presidente, ministros e parlamentares. Na abertura do encontro, que discutiu o Plano Nacional de Segurança Pública, Michel Temer falou sobre a rebelião em unidades prisionais do Amazonas. Ele prestou solidariedade às famílias dos presos mortos durante a rebelião. Quero, mais uma vez, expressar a nossa solidariedade com aqueles familiares que perderam os seus entes nesse terrível episódio de Manaus. que, apesar da Constituição Federal estabelecer que a segurança pública é responsabilidade dos estados, os fatos mostram a necessidade de um trabalho integrado entre os governos estaduais e a União. A União há de ingressar fortemente nessa matéria, porque volto a dizer, embora repetitivamente, que hoje a questão da segurança pública, embora cabível aos estados, na verdade ultrapassou os limites do Estado e gera uma preocupação nacional. Portanto, nós teremos aqui recursos hipotecados a essa matéria, sem naturalmente invadir a competência do Estado. É claro que o policiamento ostensivo, o cuidado com a questão penitenciária é competência dos estados. Não vamos invadi-las, mas vamos estar presentes com o auxílio federal em todas essas questões. O governo federal tem dado atenção ao sistema penitenciário. Na semana passada, foram repassados aos estados 1 bilhão e 200 milhões de reais para a construção e melhoria dos presídios. E ainda neste semestre, vão ser liberados mais 1 bilhão e 800 milhões de reais para a construção de novas penitenciárias, aquisição de equipamentos e outros gastos. E as novas unidades deverão ser construídas com prédios separados para abrigar os presos de acordo com o crime cometido e o tipo de pena. Nós voltamos com novas informações às 6 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. . . . . Legenda Adriana Zanotto